Com a chegada do feriadão, já tem muita gente com o pé na estrada e o policiamento vai ser reforçado nas rodovias do país. A gente conversa agora com a repórter Luana Karen, que tem os detalhes sobre a Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal. Boa noite, Luana. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal vão estar nos trechos onde geralmente há mais acidentes e também naqueles onde são registrados mais crimes. Mas quem tem mais informações sobre a Operação Semana Santa é o João Francisco Ribeiro Oliveira, que é coordenador de controle operacional da PRF. Boa noite, João. Como é que vai funcionar essa operação? Boa noite, Luana. Boa noite, telespectadores. Nós vamos fazer todo o nosso planejamento estratégico a serviço da sociedade. A gente vai desempenhar basicamente os serviços voltados a assegurar a livre circulação nas rodovias federais, reduzir a acidentalidade, ou seja, reduzir a violência no trânsito, combater a criminalidade e aumentar a percepção de segurança. Há um trabalho de educação e de prevenção nesse sentido? Isso. Como é que nós faremos isso? A gente tem todo um levantamento estatístico. Vamos reforçar o policiamento ostensivo em ações de prevenção, tanto no policiamento, propriamente dito, de fiscalização, quanto também em ações de educação para o trânsito, para conscientizar os condutores e os passageiros de veículos de transporte coletivo. Agora, também uma restrição para veículos com carga pesada, né? Como é que isso vai funcionar? Já é costume, já, um procedimento que a Polícia Rodoviária Federal adota nos feriados prolongados e que a gente sabe que vai aumentar de sobremaneira o fluxo de veículos nas rodovias, restringir a circulação de veículos de grande porte, ou seja, aqueles que precisam de autorização especial para trafegar ou as combinações de veículos de carga também. Então, para aumentar a possibilidade do fluxo ter, efetivamente, uma condição melhor de conforto para quem estiver utilizando a rodovia, a gente restringe a circulação para esses veículos pesados. Então, desde hoje, às 16 horas, até a meia-noite de hoje, e também nos outros dias, conforme uma tabela que, inclusive, está disponível para toda a população no site da PRF, esses veículos que se enquadram nessas características de grande porte têm a restrição de tráfego em rodovias de pista simples. Certo. E há também algumas dicas para quem vai pegar a estrada, né, João? Quais são essas dicas? Basicamente, a gente sabe que, por melhor que seja o trabalho da Polícia Rodoviária Federal de Prevenção e também de todos os outros órgãos de trânsito, a situação depende, basicamente, do condutor. Então, antes de mais nada, é tentar planejar a viagem da melhor forma possível para que a pessoa que está viajando não precise recuperar o tempo perdido na estrada. Então, eu tenho que planejar antecipadamente de que forma ele vai fazer esse deslocamento para chegar com segurança na família, que ele vai viajar, enfim. E também fazer uma vistoria preliminar do veículo. Basicamente, boa parte dos acidentes poderiam ser evitados se as pessoas não consumissem bebida alcoólica, se planejassem melhor a sua viagem, para que respeitassem todas as regras de circulação e também se vistorassem nos seus veículos. Perfeito, João. Obrigada pela sua participação aqui no NBR Notícias. Bom, o site da Polícia Rodoviária Federal, para verificar essa tabela que o João falou, com os horários de restrição para veículos de carga pesada, é o www.prf.gov.br. Uma outra dica importante, para quem vai viajar de ônibus, aliás, é verificar se a companhia tem registro na Agência Nacional de Transportes Terrestres. Já para quem vai viajar de avião, é importante, Renata, que esse passageiro chegue no aeroporto pelo menos uma hora e meia antes do horário do voo, por causa da movimentação aí que deve ser, que deve estar maior nessa temporada. A expectativa das autoridades é de que só neste feriadão, na Semana Santa, sejam registrados 1 milhão e 380 mil embarques e desembarques nos 60 aeroportos administrados pela Infraero. Voltamos com você. Obrigada pelas informações, Luana, boa noite.